Olá pessoal, muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo diretamente do nosso canal, o canal Jô Ney Ramalho, aqui em Cabo Frio, na Praia do Forte. Quero aproveitar hoje e estar mandando um abraço para o pequeno Pedro. Pedro, um abração para você, você que tem nos assistido aí, tem nos acompanhado. Praia do Forte totalmente vazia, bandeira vermelha aqui. Hoje, para você que não sabe, hoje dia 3 de junho, é isso mesmo. Sexta-feira, sextou pessoal. E ó, estou aqui pertinho da cabana aqui, a cabine onde fica o posto de guarda-vida. Algumas pessoas aí na praia, tá? A praia não está 100% vazia. Algumas pessoas aí na praia, mas clima chuvoso aqui em Cabo Frio, tá pessoal? Vento sudoeste que entrou e uma bela de uma corrente de retorno, exatamente onde aquela moça ali está entrando na água. Uma bela de uma corrente de retorno, tem que ficar bem atento. Pontos de bandeira vermelha aí, mas a praia está deserta, né pessoal? Lá no cantão lá, ó, pipa no alto lá, do pessoal do kitesurf. Algumas pessoas aí aproveitando o vento para fazer o seu kitesurf. Pessoal, quero estar lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, está se inscrevendo aí no nosso canal. Dê essa força aí pra gente, isso ajuda demais. E pra você que quer saber como que está o clima aqui, além desse tempo aí nublado, já caiu uma garoazinha, ou um chuvisco, como você preferir. 22 graus de temperatura marcando agora. E você quer saber a hora? Vou te dizer a hora exatamente. São 13 horas e 20 minutos. É isso mesmo, 13 horas e 20 minutos, marcando esses 22 graus de temperatura. Apesar do mar estar bem tranquilo, bem suave mesmo, tem ponto de corrente de retorno. E ó, ontem eu ainda cheguei a mostrar de longe pra vocês, puxei o zoom ali tentando alcançar a arraial do cabo. Tava impossível de ver hoje, menos ainda, pessoal. Não tem mais arraial do cabo aqui na nossa telinha. A gente que tá sempre acostumado a mostrar pra vocês aqui, mesmo de longe. Então é isso aí. Mais um registro pra vocês, diretamente da nossa melhor praia da região do Islago, Praia do Forte, em Cabo Frio. Canal Jornal e Ramalho, trazendo vocês aí. Quero tá mandando um abraço também pro Diego Costa, lá de Arraial do Cabo. Ele que é youtuber também, mostra sempre aí bastante coisas sobre tecnologias. Hoje o Diego, tive um encontro com o Diego, falei a Diego, vou comprar uma câmera pra melhorar o meu canal e vou tá pegando aí com você. Um abração, Diego. E um abraço também pro casal Viking, eles que tiveram ontem aqui em Cabo Frio. E, dando uma passadinha aqui na nossa cidade, filmou aqui da Praia do Forte. E deixou um abraço pra mim também, quero tá deixando um abraço pra eles. Então é isso aí, pessoal. Um abraço pra todos vocês que nos assistem. Pessoal de Portugal, muita gente nos assistindo de Portugal. Da Argentina também. Entre outros países, Estados Unidos. E a gente segue aqui, ó, nessa saga, cobrando a prefeitura uma fiscalização e uma reforma aqui nesse deck da Orla da Praia do Forte. Alguns outros canais aqui da Di Cabo Frio também fazendo essa cobrança. Vamos ver se isso chega às autoridades e tomam a providência. Então, pessoal, um abraço a todos. Vai ficando por aqui mais um vídeo. Não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum de nossos vídeos. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui.